A fé é muito forte. Não precisa voltar a se tornar o exército do Tullaris. A gente tinha destruído a facção do Tullaris, né? A gente tinha chegado esse cara aqui no Vors pra atacar a gente. Mas eu tô torcendo que a Leroy consiga bater nele pra mim. Então não precisa voltar aqui. O Tirion... Eu ia voltar com ele agora pra arrumar o exército dele, né? Que ele tá precisando. Então eu vim pra cá. E enquanto a gente arruma o exército do Tirion, o do Ifrit tá pronto. Então a gente vai subir com ele pra cá. Se procurando a verdade. Sire... Você sabe quem eu sou. É uma boa. Nossa, um de pagamento. Vai fazer diferença. Com certeza. Aliança de defesa com o Coroné. A gente poderia fazer, viu? Não vejo porque não. Você deseja a favor das senhoras? Uma mudança. Contra o Order Tide vale. Ou, contra o Kiehl's Tide, na verdade. Protector do... O... 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 Tá, fora isso. Tem nada pra fazer. Com esse dinheiro que ele pegou no caixa. Dá pra melhorar alguma coisa? Vou aumentar os recursos. Ou melhorar aqui a plantação. Hum... Poderia fazer esse daqui do Porto. A Embaixada Elfica. Se bem que aqui eu vou fazer... Já tem Guardição. Já tem esse daqui. É um slot pra esse daqui. O outro realmente poderia ser pra Embaixada Elfica. Comentar a renda dos portos, né? Hum... Eu vi, Nicolas. O episódio está em promoção. O problema do Prince of Persia é que não tem legenda pra trazer pra live, né? Aí fica meio chato a galera assistir. Eu adoro o Prince of Persia. Joguei todos na infância. Mas sem legenda é foda. Só o terceiro tem. O... O Two Kings. Mas o Warrior Within e o Sands of Time não tem. Aí jogar só o Two Kings não faz muito sentido. Eu comprei o... O jogo do South Park lá. Pra jogar. O... O... A fenda que abunda a força. Se eu não tomar ban, eu vou jogar esse jogo. Acho que vou fazer Embaixada Elfica 1x por hora. Passamos. Aí eu vou jogar o... Stick of Truth. Que também tem risco de tomar ban. Porque... Assim, eu vou fazer em live normal. Mas no vídeo vou tentar censurar algumas coisas. Porque tem umas coisas ali... Realmente absurdas. Mas... Em live não tem como censurar. E eu já vi gente jogando em live e não teve problema nenhum. Então... Acho que dá pra jogar de boa. Mas vou jogar os dois. É engraçado demais. Nossa, é muito bom esse jogo do South Park. O YouTube é só um marca lá. Não é adequado pra crianças. E contém tal coisa. Lua e mamou. Tá 50 reais, pô. Acho que o Stick of Truth tá mais barato ainda. Porque é mais antigo. O primeiro. Eu joguei um offline, né? Ah, que eu perguntei a versão com as DLCs. Tá 50, acho. Aí, 22. De boa. Primeiro é legal, velho. Confia. É muito engraçado, cara. É, não põe na TV de casa. Pelo amor de Deus aí, Felipe. Se não você vai ser banido de assistir o meu canal, velho. O cara vai dar a volta pra me atacar mesmo, velho. Passou direto pela... Pela... Avelorn, velho. Do jeito que as coisas estão, acho que é de boa pra criançada. Pior que deve ser mesmo, velho. Vamos ver se eu começo a jogar ele amanhã. O primeiro. Acho que dá pra acabar o South Park em duas lives, pá. Flecheiro preciso. Os melhores arqueiros do mundo também precisam das melhores flechas. Começa mais 20% para arqueiros, guarda-marinha, saqueadores de Elyrion, guerreiros das sombras, irmãs de Avelorn... Nossa, tá Avalorn aqui. Carrola de Tiranok e Skycutter e mais 10% de força de projétil. Consequência da intriga. Olha aí, Frit puxando briga. Um dos tenentes desse exército tentou usar o nome da própria família para cair nas graças do capitão. A oferta caiu por terra quando o capitão resolveu esmulçar o histórico do subordinado e descobriu que a tal família é uma aliada distante de Moraf. Ele denunciou o tenente, que já abandonou o serviço publicamente, mas ainda assim a reputação do exército ficou irremediavelmente manchada. Por causa desse constrangimento, a liderança do exército caiu e o custo de recrutamento aumentou. Ainda bem que tá full já o exército, né? É divertido pra caramba, né? É muito bom, velho. Primeira vez que eu joguei, cara, que eu sou muito fã do desenho assim, obviamente, mesmo sendo muito fã do desenho e tendo tiro pra caralho, e eu não peguei todas as referências, velho. Não dá, é muita coisa, velho. De verdade, não tem como você pegar todas as referências sozinho. É, eu ia lá arrumar meu exército, mas agora é o cara que não vai deixar, né? Como é que a gente faz? É, tira, vai demorar um pouquinho mais do que eu gostaria aqui. O reaper! Coloca o vinho, então. Pomar! Até pequenas vinícolas são entidades valiosas e respeitadas nas terras élficas. Produção de vinho, 21 barris, controle mais 3. Tá. Agora deixa aí rolando. Até poderia colocar alguém pra defender aqui, mas com 7 na guardição não vai segurar 20. Só se o otário me salvar. Eu acho que não tem saltpark na edbil, tem? Deixa eu ver quem que é o próximo na fila aqui pra ver se eu coloco alguém pra ajudar, velho. Não aqui em Elisa, mas pelo menos aqui em Torachar, pra não perder a cidade. E meus aliados também tão de sacanagem, tão olhando pro cara, velho. Não dá nem pra pedir exército emprestado aqui, porque... Esse aqui eu consigo, né? Perfeito. Com esse daqui eu quero ver se ele vai tá cheio de graça pra ver atacar a gente. Peraí... Pesquisa, vamos colocar aqui... Pesquisa, vamos colocar aqui... Pesquisa, vamos colocar aqui... Manutenção reduzida aqui pra carruagem Skycutter, melhor. Vamos embora. Tava jogando com o Breton, com todos os endgames ativados na Impérias Mortais. É uma loucura. Caraca, aí você realmente quer sofrer, amigo. Me desculpa. Pô, velho tá cheio de exército, hein? Tô comendo mais ferra doce aqui, topzera. Eu vou lhe dar o respeito por um envio. Nada mais. Olá, Amoraf. O Breton tá brigando com o Midland mesmo. WTF? O cara, velho! Só tem maluco. O Diplomacer do Boris também é isso? Lá vem esses caras de horda. Supervisor, ficar parado é um convite para o fracasso vira até você. Passou mais tudo em uma atitude de marcha. Perfeito. O Diplomacer do Mágico. O Diplomacer do Mágico começa a começar. Minha jornada começa. Se ninguém pegar no próximo turno eu pego, senão eu vou pegar a Torerok. Que pra mim é tão bom quanto. Esse cara aqui, eu não vou conseguir alcançar ele agora. Então eu vou só vindo pra cá mesmo. Vou descer em marcha aqui. E no próximo turno eu já ataco. Vou começar a encher o saco deles aí. O próximo que eu tenho aqui na minha lista é um príncipe chamado Zelda. Bom, se é príncipe, tem que ser um príncipe dragônico, imagina. Hum, com esse tanto de unidade, ele não vai muito longe. Como eu posso te ajudá-lo? Eu serve o reino. O modelinho dele aí. Bonitinho, bonitinho. E como habilidade única, ele pode chamar um dragão na batalha. No caso, só um. Ele pode ter que escolher um dos três dragões aqui. E aí ele pode invocar um dragão pra batalha. Por hora, pode pegar aqui uns piqueiros mesmo, só pra encher Zerstor. Vinhedo. Vinicultores élficos são sempre nobres e poderosos. Pois o prestígio vende. Tá? E o nome do cara tem que ser Zelda, hein? É o Caprinsk, né? E aí, primas. Vamos fazer amizade com as primas. Elírio quer ser meu vassalo. Na verdade, eu queria confederar, Elírio. Se eu... Se eu te transformar ele em vassalo, eu te transformar ele em confederado depois. O modo dá essa opção. Então, pera aí. Aí aqui a gente pega, passa aqui e tal. Aí vai aparecer o evento. Confederar. Perfeito. Só minha renda que foi pro espaço. Perfeito. Aí, eu vou tirar esse cara aqui. Não me interessa quem é você. Não me interessa quem é você também. Gilgalion. Não me interessa quem é você. Só quero que você deixe os arma de prata. Pode descer pra cá. Agora tem um portãozinho. Agora tem um portãozinho. Level 3, show. Esse aqui pode tirar. Esse aqui tira. Vamos arrumar essa província aí, né? Poles. 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 Ai, dessa vez eu lembrei de colocar o mod de tirar penalidade de confederação que é ridículo. Simplesmente não dá. Melhorar o porto seria uma boa. Aumentar 200% da renda. Vamos melhorar aí, vai. Decreto. Pode colocar a custa de construção reduzido. Aqui também. Aqui também. Perfeito. E acho que é isso. Mas ainda assim eu vou pegar Tororok. Esses elfos aí não estão muito a fim de negociar. E aí, rapaz. Mas pior que a gente tava falando de Prince of Persia agora há pouco aí, velho. Tem aquele filme do Prince of Persia com o Jake Guy Dallahao lá. Bem antigo. Mas até que é bem fielzinho ao jogo. É bem parecido com a história do Sins of Time. E o cara que faz o Vizir é sensacional, velho. Esqueci o nome do ator lá. Um carequinha. Mas cara, ele é o Vizir 100%. O cara é muito igual, velho. Melhor pra ir pra fora que pra dentro. O Vizir 100%. O Vizir 100% é o Vizir 100% é o Vizir 100%. O Breton está maluca, velho. Está maluca. Cospe feras, quê? Que título é esse, Paladino? Ao Maurinho Jr! É basicamente ele foi ele mesmo, ele faz um papel também de vilão bem parecido com o Vizir naquele filme mega engraçado de comédia do Ditador Não sei se vocês já viram esse filme aí, cara esse filme é muito engraçado, é sensacional Que é com o cara que faz o Borat Quem não viu esse filme eu recomendo, vocês vão passar mal a melhor ver esses vídeos Vocês que tem humor meio duvidoso assim que nem o meu, nossa, é muito engraçado Acho que é o Grande Ditador, exatamente Acho que é só o Ditador o nome É muito bom esse filme, velho É Besteirol 300% Toma Irmãs botando pra mamaia Ok Tyrion, heir de um Aryan Como você manda Eu vou manter minha ameaça para seu povo por agora Nossa relação agora está até aumentando Mas... Sei lá, viu Não estou com muito tempo para esperar a boa vontade dos amiguinhos aqui de... Querer ser útil não, velho, para ser bem sincero Deixa eu mexer aqui primeiro, velho Perfeito, a gente alcança Perfeito, a gente alcança Deixa eu dar uma batalha digna para a gente mostrar o exército Minha ameaça é segredo Você procura iluminação? Tira esse daqui Vem 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 Minha ameaça é Vem Vem Asur Vem Létal Vem 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 Eu servei o rei. Provação. Eu vou. Preparar uns. Para aumentar nossa renda de comércio. Influenza por turno. Mas só pela influência já vale a pena. Lothurn vai para o level 4. Muralhas encantadas. Os odarves encantados resistirão enquanto os magos conseguirem sustentar o feitiço. E... aqui... na Altar de Azurim que é importante também. Muralha. Muralha. Ao seu serviço! As suas ordens? Alô! O Reaper! Como você disse! Você não está escondido! Agora está! Você também não está! Agora está! Maga também está! Perfeito! Assa! Eu vou... Eu vou... Eu vou... O heir do Anarian! Para lá! A vitória se espera! A vitória se espera! A vitória se espera! A vitória se espera! A vitória do Anarian! Assa, mage! Atração! Seira da Anaria! Eu gosto dos Berowinds. Vou fazer um exercício com temática aquática. Sorda do Assur. Para a glória! Vai ser feito. Entendido! Sem descanso! Seja para! Assur, warrior! A glória de eles! Tirion! Aquan Mage! Entendido! Sorda do Assur. White Lion! Loyal! Para o Traiton Good! Para a ordem! Os Arqueiros estão quase em posição. A espada do Chino está quase ativando de novo. A espada do Anarion. Não está muito bom de jogar ela agora. Poderia, mas não seria tão útil. Sorda do Everqueen. Atenção! Isso vai ser feito! Entendido! Em seguida! Abre o inimigo! Assur, avançamos! Nós avançamos! Abre do Anarion. Defender de Ulf 1. Abre! Abre do Anarion! Nós estamos atingindo o ponto de descanso. Abre do Anarion! 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 Tem que matar ela? Questão de honra. É difícil alcançar ela agora. Então vem pra cá. O maior bom! Os vingos são nós! Acertra-lhes! Muita-lhes! Maksa-lhes! Maksa-lhes! Acha-lhes! 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 Só вас! Acha-lhes! Acha-lhes! Vá para a batalha, avançando! Atire! Lá em cima agora Caiu, capotou o Corsi Ainda assim tem uns caras que andam lutar aqui Infantaria dracônica, sobe lá pra fazer a limpa Não quero esse mago vivo, porque ele está do lado de fora da cidade Beleza Glória se espera! Ainda não desistiram Hummm, talvez aqui 4, 3, 2, 1 E... acho que vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Não dispararam ainda Homem, adeus FPS E ainda não desistiram Tá bom, vou ser um pouquinho mais convincente Tô focando a maga pesadamente com a magia também Quer dizer com flash Sobe lá, sobe lá, sobe lá I go Immediately Spearman To battle For duty Forward Ready Without fail Quickly now Honor bound Onward to victory Onward to victory Onward to victory Dragão princes For Assyrian Spearman I go, então Heir of Anerion For Assyrian Heir of Anerion Heir of Anerion Heir of Anerion It will be done My power is yours No path To seek the flag Onward Onward Lak'oi Calor, meu Deus Socorro O Verão não acaba O Oath One Mage Use my way O que eu gostei Não gosto desse terrain Quero mais! Quero mais! Acabou! Para o victor, o despoio! Para o victor, o despoio! Cuja origem remonta as chamas de Azuri. O Nat Fogo, príncipes de Cacônicos. Os príncipes de Caledor celebram em sussurros os feitos grandiosos do Nat Fogo. Eu vou dar 450? Tá bom. Como você manda. Protector da Everqueen. Pronto para acertar. E chega, tá ótimo. Aqui, Maga. Pode colocar reconhecimentos. Agora é só pegar Pico Branco e... Já era essa facção aqui. Lord of the Phoenix Court. A gente não sei se esse cara invente alguma gracinha aqui, essa horda aqui. A gente sabe se não vai inventar uma gracinha? Coloca muralha em tudo aqui, velho. É só questão de tempo. Lord of the Phoenix Court. Sigmund with Armored in... Sim. O que aconteceu com o seu elmo, Lupio? Ah, que você tá olhando pra cima. Glade, Lord. Vamos fazer amizade com o Dorkovan aqui, velho. Por que não? Os primos elfos. Você sabe quem eu sou? Protector do realm. O Príncipe... O Senhor malevolente. Eles estão mortos de awesiação. Arcanismo. Vim para o seu. O Senhor malevolente. É o que é que... Se não fazer na verdade a guarnição... Ele não vai conseguir passar aqui. Ele não tem como. Eu poderia... Deixa eu ver. Tirar da torre Virizia. Que eu poderia recrutar aqui um regimento nomado. Os príncipes degacônicos Por exemplo Pega esse arqueiro aqui também Esses dois Esse que tá em cooldown ainda né Na verdade os dois estão em cooldown Então pega só esses príncipes aí Dá pra pegar arqueiro pelo global Ok Ok O que é isso? Eu acho que o Exército do Ift está forte para isso Tem magia também, mas a Morave também tem magia O Exército do Ift está forte para isso O Exército do Ift está forte para você O Exército do Ift está forte para você Ok, boa Pensando em fazer entreposto na Bretonnia, nos Elfos Da Floresta no caso E fazer um exército mixado de cavalaria Só pelo meme Aqui você morreu, amigo Só vim passar vergonha Ah! Ok! Esse aqui a gente já viu eu acho. Tá, atira! Vamos ver esse cara aqui. Há glória para ser ganhada, nós vamos reclamar nossos tesouros Elma da Fortuna, um elma de Itilmar e Ourumar, encoberto de manuscritos rúnicos entrelaçados que formam uma prece pela proteção de Azurian Armador é mais 4, defesa corpacor mais 4, resistência física 5% Tirando o que foi de base, tchau Mas falta pegar a ruína ali embaixo agora É perfeito, volta a melhorar aqui a guarda fênix Reconhecimento de novo Servante da torre, vamos lá Eu acho que eu vou daqui, hein Vamos dar uma olhada nessas belezinhas aí Dragões, princesas, como você disse Orders, procedem Dragões, princesas Itilmar, Chariots Acho que eu posso até colocar o Caradgen na frente com outro nobre aqui Vamos lá, aqui são os mestres espadachins De Kalidor aí A animação tá bem foda, tá no momento não Eu não sei se é a animação do mestre espadachim de verdade Mas tá bem legal Aqui são os lanceiros dos caldeiros dracônicos, também tá bem bonitinho O Caradgen aqui, né O nobre, normal Estiloso Nosso dragão solar aqui em cima, passeando Aqui é a cavalaria A cavalaria de lanças Tem mais espadas mágicas aí que eu tô vendo bugada, mas enfim Sei lá por quê Enfim, a cavalaria de lanças tá aqui Aqui é a carruagem de... Caledoria Carruagem caledoriana, né Precisa de carruagens nas costas aí Os cavalos com armadura, sensacional Esse armadura dos cavalos é muito bonito, né E o nosso general Que é o mago Do fogo aqui Todo pomposo Na sua roupinha O que que é aquilo ali em cima, velho? Aquela energia sinistra ali Esse zelfo negro, viu Ok Vambora Ah, os arqueiros, eu não mostrei, né Esses aqui são os arqueiros, gente Muita armadura pra um arqueiro, né Mas estiloso, então é o que importa Aça, avançar! Ataque! A batalha Com a presença O Dragão do Príncipe Ainda bem que a gente tem essa resistência a fogo alta Porque bola de fogo não é brincadeira, não Abre sua comandada Toma Dorme! Dorme! Drogão, princesa! Nós vamos obedecer! Vamos! Eu gosto do armadilho de zéu Os tecarpônicos Acho bem massa Isso vai ser verdade Archeiros Estamos em frente! Agora! Vamos obedecer! Descubre-se! Isso vai ser feito! Guarda-me de todos! Descubre-se! 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 Drogão, princesa! Por ordem! Isso vai ser feito! Por ordem! Sem sucesso! Rápido-se! Descubre-se! 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 Orders que recebem! Como você disse! Morre-se! A CIDADE NO BRASIL Nós vamos obter! Isso será feito! Sem falta, eu posso ser prazer? Entendeu? Simulma R distraction Não se suendemos por o maldito A CIDADE NO BRASIL Restraiu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que ele não vai pegar, ele não vai voltar, vou pôr fim só. Como você diz, para Althorne, eu venho, que nos ensina o reino, para o reino! Vai ser feito! Para Althorne, como você diz, O reino está aqui em cima, né? Para Althorne! Para o que? Entendido? Dragon Princes, Você vai ganhar! Para o reino! Para o reino! O reino está aqui! Finalmente! Não sei nem para onde meu nobre correu, velho! O reino está aqui em cima! O reino está aqui em cima! O reino está aqui em cima! E o reino está aqui! Certo! Tá à vez! O reino está aqui em cima de Zé! Se você não lembra do puzzle dos Totens de Luz do Sand of Time, aguarde e confira Você não está valente Saffari Temos algum bônus para ser a colonia elfica? Renda gerada por Portos, mais 1% para toda facção Nossa, foi nerfada, hein? Tipo, era 1% mesmo, beleza Mas tinha um bônus de tipo 50% para Portos na província Junto a isso Infelizmente não tem mais Coloca uma arnição aqui Vamos colocar aqui a espada flamejante Carada, ganha dura de acertar O nobre reposição E dores de acertar também Você pode colocar aqui Falta sua paz O mestre do Poes Não, eu não consegui descobrir a solução daquele puzzle sozinho quando eu era pequeno, velho Acho que hoje eu não conseguiria também Eu não lembro quase nada Eu me irritei muito com aquele puzzle Eu tive que comprar uma revista na banca Pra você ter ideia Uma revista na banca Pra saber como é que passar o puzzle O que eu posso te ajudar? Eu vou ver com ele O império com 18 povoados e o Festus ainda vivo O seu destino? Honorable cause Guardião da Fênix Crab Ao seu serviço Guardião da Fênix Crab Vem com 12 horas Parece que vai reduzir a manutenção dos caras aqui, né? Fundição de ferro As fundições de ferro processam minério de ferro bruto Que depois é transformado em aço ou modelado por ferreiros Vai reduzir a manutenção em 3% dos mestres espadachins Guarda Fênix Prentices Tricacônicos Carruagem E Skycutter E aqui dá pra colocar guarnição Tá, aqui agora eu vou colocar guarnição em vinha de real Na verdade aqui melhorar o vinho Vinicultura Os grandes produtores de vinho vivem em mansões E dizem que suas receitas são segredos que só os deuses podem saber Tá, aqui eu coloco a guarnição Aqui eu vou melhorar essa daqui Alojamento de caçadores Os alojamentos se situam no coração das zonas de caça E são neles que os caçadores armazenam suas presas Perfeito Agora chegamos nesse estágio aqui, ó A gente perde relação com os elfos negros Ganha controle, aumenta o custo de critamento Mas as nossas construções dão mais dinheiro Quanto mais cidades a gente pegar maior vai ser esse bônus aí E quanto mais cidades eles tiverem e menos a gente tiver Mas o bônus a gente tem pra lutar contra eles E aí Primo E aí Primo Ahn Vou melhor fazer só nos aratos de Ariel aqui Ué, você não tá com a mata da bruxa? Ahn Quem tá com as mata da bruxa? Nossa, aí azedou, hein Tá, então eu tô fazendo a baratônica em Languili Caso em Coroner Rapaz... Global born Deixa eu pensar sobre isso Agora! Serene Nesbihim Tempestuous Araham Um vez depois no Play 2 E eu não entendia nada que tava acontecendo O que eu tinha que fazer Qual que era o meu objetivo Que eu não sabia em inglês Quem é o líder da facção de Korn? É o Scarbrand Aí eu sofri muito pra passar o jogo Tinha revistinha também de detonado lá Não lembro qual que era a revista Mas peguei a revistinha e fui Teve até um trabalho de escola que eu tive que fazer Uma vez de fazer uma revista Aí eu montei uma revista gamer Fazendo um detonado de Devil May Cry 3 Que é o que eu jogava na época Que as irmãs de Avelorn mamaram aqui Scarbrand é forte, velho Scaldir não sei quem que é Olha, a carcaça não conseguiu expulsar o Grom, hein? Essa campanha aqui Até que a Order Tide até o momento Pelo menos aqui no Velho Mundo Tá conseguindo segurar, velho Eu sou o defender de Ulf-1 Escolha suas palavras Escolha suas palavras de cuidado Hum, pode ser Você procura iluminação? Serra do reino Ainda Você tem que fazer umas coisas aqui pra mim Pegue essa ruína aqui, por exemplo Beleza Defender da Fênix Como eu posso te ajudar? Entra no garrasão Você vem pra cá 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 Eu sou o líder Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Você vem pra cá Eu vou te ajudar O que é isso? Fique com medo, meu maldito Você me precisa? Você pode aproximar Eu vou a Mimir, só pra dar uma diantada na campanha mesmo Mas se não a semana a gente dá um gás nela Eu já estou de velhas cansadinho, morrendo de calor E tá difícil Se eu pegar uma ilha, tem como eu entregar pra alguém? Cara, acho que não Porque pra você entregar a cidade sem mod Você tem que estar adjacente a pessoa que consegue entregar Tem que ter um povoado conectando As suas províncias na dele Eu acho que não dá pra passar não Mas tenta aí, salva e tenta Vixe, é muito exército Só vou conseguir atacar bem aqui mesmo Quando vir o Tyrion e o Ifrit juntos É cara, eu Por via das dúvidas, eu colocaria o mod Pra ter certeza Que aí você não precisa ter essa frescura de estar adjacente Mas tenta passar aí Acho que se você passando cidade por cidade da ilha Fazendo caminho Até as mais distantes Acho que dá pra você passar Mas é só testando pra saber Cara, pior que tem Se você achar um mod pra essa cidade Do Nexus mod, sei lá, por aí Jogar na parte do jogo, vai funcionar normal É que eu não instalei fora da Steam Mas eu sei que tem É que eu não instalei fora da Steam Não, não tem Não tem Qualquer coisa Mas eu não instalei fora da Steam Mas eu não instalei fora da Steam Eu vou jogar Bistam Voltou a gente Sei lá onde Mas enfim